Em 2016, Delcídio, então no PT, acusou Lula de tentar obstruir a justiça, interferindo no processo de delação premiada de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. Segundo ele, Lula lhe pediu que segurasse a delação por meio de uma ajuda financeira à família de Cerveró. Lula respondeu que a acusação era ofensiva e mentirosa e processou o ex-senador pedindo uma indenização de R$ 1,5 milhão. A justiça considerou que houve uma acusação falsa e ofensiva que violou a honra de Lula. Os valores da condenação ainda serão acrescidos de juros e correção monetária.